O que é isso? Ah, é merda! É merda ou não? É merda de foda! Burr, Burr! Bacarado! Burr! Tem bastante de barra! Burr! Você está aqui, meu! Seis, Burr, Burr! Burr, Burr, diga Burr! Diga Burr! Diga Burr! Diga Burr! 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 Diga, porra! Nós vamos tomar bagulho, tu vai fazer o que? Vai comprar o bairro, bora aqui Bairro! Copa o bairro! Copo! Nós vamos tomar bagulho, tu vai fazer o que? Vai mijar! Põe que risco de bagulho! Deus Metal está filmado, está no Youtube, todo mundo vai idolatrar, Deus Metal! Você vai lá e compra uma vodka? E lá o Deus Trash Metal, Deus Trash Metal! Esse é Deus Trash Metal, esse é Deus Trash Metal! Acabou o vídeo! Olha!